Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Meu nome é Agatha Morbeck Meu nome é Carolina Adriana Kelly Kimberly Juliana Fernanda Leandro Fátima Elaine Rosemir Luísa Júlia Vânia Gabriela Andréia Irione Francine Eu conheci a Elaine Orives durante meu tratamento de quimioterapia para um câncer de mama Eu conheci a Elaine no Youtube e quando eu a conheci a minha vida estava no caos Eu conheci a Elaine quando tudo estava dando errado na minha vida Eu conheci a Elaine quando eu tinha acabado de receber um diagnóstico e estava com câncer Eu te conheci numa fase bem ruim da minha vida Eu estava desempregada, estava infeliz, odiosa, odiava todo mundo, tinha rancor de muita gente Eu tinha uma depressão profunda, eu tomava remédio de torja preta, antidepressivo Eu vivia sedada, eu tinha ansiedade, pânico, todas essas coisas envolvidas Eu fui apresentada a você Eu reencontrei num momento muito difícil da minha vida Que eu estava realmente assim bem perdida Eu te conheci há pouquíssimo tempo e você mudou a minha vida De uma forma que nenhum áudio, nenhum vídeo, nenhuma mensagem que eu passe para você Vai realmente dar a dimensão do quanto você mudou a minha vida Eu conheci você e o seu trabalho através de uma amiga Eu fui atrás de saber o que era a técnica Hertz e me surpreendi com o poder que tenho dentro de mim Mas a maior transformação que eu tenho aqui para relatar foi me aceitar Quebrar, transmutar todas as crenças de rejeição, de carência Eu comecei a me aceitar Hoje assistindo seus vídeos, webinários ao vivo, eu sei que estou no caminho certo Hoje eu me sinto muito feliz por ter conhecido você Pelos seus conhecimentos que para mim são como um quebra-cabeça em constante evolução dentro de mim Através da técnica Hertz eu me livrei, eu me libertei de uma depressão De pensamentos totalmente negativos que só me empurravam para baixo, que só me colocavam para baixo Eu utilizava durante os meus exames a técnica Hertz Eu entrava para fazer ressonância fazendo a técnica Hertz Ao final desses 45 dias eu não apresentava mais nenhuma célula cancerígena Eu fiquei curada E agora eu vou partir para a cura da minha vida financeira E eu vou voltar aqui para contar para vocês Digo para vocês, eu fiz exatamente 15 dias 15 dias acreditando, 15 dias fazendo exatamente o que a Helene ensina Depois disso eu voltei na médica porque o exame estava pronto Ela me disse, você está curada Eu me curei E hoje eu vibro com muita, muita gratidão e muito amor pela tua vida, Helene Muito obrigada E foi através das suas postagens, de tantos depoimentos que eu via, do meu amigo mesmo Eu vi a vida dele assim, alavancar E aí eu realmente comecei a acreditar que seria possível E que eu podia ter tudo de novo E que mesmo depois de tantos anos, eu podia voltar a sonhar A Helene ensina com muita propriedade e sentimento que sim, você pode mudar a sua realidade A resposta não está lá fora, está em você O poder está dentro de você Aprendam a amar tudo e todas as coisas e tudo vai acontecer É mágico, é lindo, é incrível Hoje eu posso te dizer que eu estou muito bem, muito bem E somente usando os conteúdos gratuitos Mulher, tu é incrível Beijo no coração, te amo Helene, te amo, te amo, te amo A Mestre Helene, que amor, te amo, sou grata Obrigada Muito obrigada por esse insight De que quando eu mudo, o mundo muda Gratidão, linda Gratidão, 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 gratidão por todos os seus conteúdos, seus cursos Gratidão pelo seu amor, sua dedicação Te amo de alma Beijo de luz Um beijo no coração, te amo Helene, muito obrigada por tudo que você faz, por todo o conhecimento que você disponibiliza Muito obrigada por tua existência, gratidão Tanta gratidão a você, tanta gratidão por tudo que você faz O seu trabalho é lindo, é incrível E um dia, Helene, eu vou fazer o mesmo que você faz com outras pessoas Gratidão Te amo Tanta gratidão Te amo Legenda Adriana Zanotto